Dois minutos de silêncio. Este foi o tempo dedicado às vítimas do Holocausto em Jerusalém, capital de Israel. O presidente do país, Shimon Peres, e o premier Benjamin Netanyahu estiveram na cerimônia que reuniu centenas de pessoas. O Dia de Recordação do Genocídio Nazista foi dedicado este ano em especial aos 400 mil judeus da Hungria que morreram em 1944. De acordo com organizações de vítimas dos campos de extermínio, quase 190 mil sobreviventes vivem em Israel. Entre eles, cerca de 50 mil estão abaixo da linha da pobreza. Nos últimos dias, o governo israelense anunciou um plano de ajuda de 285 milhões de dólares aos mais pobres.